Quem são vocês pra me calar? Vocês ainda vão duvidar Agora vão acreditar Com o cima eu fico mais forte Sinto o pedal e acredito O cor e onde pode dizer Que essa dupla no sol é tudo Deixo todo o pipo confuso E se eu cantar vou causar dano DJ evite problemas Stop, stop, para tudo Que bola, bola, tipo um dombolou A dança que colou Mas como o mambo é bom E o pipo já gostou Que bola, bola, tipo um dombolou A dança que colou Mas como o mambo é bom E o pipo já gostou Vai morrer gente, olha já Vai morrer gente, olha já Vai morrer gente, olha já Vai morrer gente Dança, dança, tipo o Yamale Tipo o Natal e Carnaval Essa dança, tipo o Yamale Tipo o Natal e Carnaval Quem não dançar aqui não vale E não dançar aqui não vale Ai felicidade Todos nós queremos Ai felicidade Todos nós sentimos Ai felicidade Todos nós queremos Ai felicidade Todos nós sentimos Porque estamos sempre a subir Sempre, sempre a subir Estamos sempre a subir Sempre, sempre a subir Pipo que tenta não me convença Pensam que são reis e rainhas Corião do rosa de mira Se tacuiar batam pão minhas Não se achem de muito finos Vocês caíram na armadilha Para fazer balão como uma pastilha Faço tirar as sapatilhas Corião junto no maio que brilha Duvidam? Dou por vida Quem são vocês para me calar? Vocês ainda vou duvidar Agora vão acreditar Com esse músico mais forte Sente o pedal e acredita Corre onde pode dizer Essa dupla no som é tudo Ai felicidade Todos nós queremos Ai felicidade Todos nós sentimos Ai felicidade Todos nós queremos Ai felicidade Todos nós sentimos Felicidade Ai felicidade Todos nós sentimos Porque estamos sempre a subir Porque esta voz sempre a subir